A venda de pescado já começa a aumentar A procura é intensa por mariscos e peixes que ainda estão com preços acessíveis ao consumidor Sai muito camarão de cascado O pessoal prefere a facilidade e rende bastante Tem camarão desses de viveiro já torrado que o pessoal consome bastante E o fresco, que dependendo do tamanho sai mais Agora na semana santa provavelmente sai mais ele graúdo É a vermelha, o seringado e a arabaiana que vai para os hotéis E aqui os peixes mais baratos, a raia, a cação É o que mais vende Com a aproximação da semana santa a venda de pescados está a todo vapor Isso porque os preços de peixes e mariscos variam entre 12 a 75 reais o quilo Vai de 30, esses assim Esse camarão de viveiro, esse de água doce 45, 40, 70, 75 Tem até, o mais caro é até 24 reais O seringado e a arabaiana E o mais fraco é xarel, 13 reais A raia, 13 Tilapa, 12 reais Consumidores buscam fazer a pesquisa de preços E estão satisfeitos com o que tem encontrado É o preço que já vem de muito tempo Esse ano acho que não aumentado nada não Continua o meu preço Inclusive o camarão acho que teve até uma baixa Porque eu comprei camarão ontem de 20 reais o quilo O que é isso que eu coloco? A CIDADE NO BRASIL